Esse documento zero, a gente teve reuniões com o pessoal de sociedade civil que está trabalhando com a ONU, a gente conversa bastante com a equipe dentro da máquina da ONU que está produzindo esse texto. Existe um departamento, o DESA, e um secretariado da conferência que quem produz e escreve isso daqui depois vai ser negociado. O que eles explicaram sobre o draft zero, que foi uma coisa interessante, para a gente poder entender ele? Foi feita uma consulta, com prazo até 1º de novembro do ano passado, para que todos os interessados do mundo inteiro respondessem algumas perguntas que tinham a ver com a pauta da conferência, que foram propostas pelo secretariado. Essa consulta resultou em alguma coisa como 600 contribuições, 200 mais ou menos vindo de países e grupos políticos e órgãos da ONU, e 400 e tantos, 450 vindas de organizações da sociedade civil, das suas várias naturezas, inclusive empresarial. Isso deu mais ou menos umas 6 mil páginas, que estão disponíveis com uma ferramenta de busca aí no site da ONU, que é uma... o site oficial é uma fonte boa de informação, se a gente quiser procurar. Então, todas as contribuições que foram recebidas estão lá, com uma ferramenta de busca por palavra-chave, indexada, bem decente, para saber quem falou sobre o quê. O que o secretariado fez? O que o pessoal dessa área da ONU fez? Eles tinham que sintetizar ou extrair dessas 6 mil páginas uma coisa com 20 e que desse um certo tom para que, especialmente, o principal objetivo do Zero Draft não ser rejeitado inteiro de cara, tomar uma paulada e zerar as negociações. A posição deles é o que a gente queria do Draft Zero, um documento que, de alguma maneira, os países, que é quem discute, a sociedade civil não discute o Draft Zero diretamente, só através dos países que falam na ONU, para isso, que esse documento não fosse rechaçado logo de cara. E o que eles fizeram? Qual foi a tática? Foi procurar jogar dentro do documento, nem que seja como uma frase, mencionando um item, tudo aquilo de importante que apareceu nas várias contribuições. Então, ele realmente é meio uma coxa de retalho, onde se juntou uma série de coisas, sem especificar muito, mas onde, de uma certa maneira, todos os países que estiveram trabalhando se sentissem contemplados. O que eu escrevi está lá, agora é questão da gente avançar naquela direção. Então, o documento tem contradições, ele tem alguns buracos que exatamente as contradições deixam, mas ele, de uma certa maneira, teve uma abrangência grande. Qual foi o resultado disso? Esse documento e essa reunião da ONU que teve agora, foram três dias, ela teve três rodadas de comentários gerais sobre o documento e três rodadas de comentários específicos sobre a sessão 1 e 2. Nas rodadas de comentários gerais, o que a gente viu? Praticamente todos os países que falaram disseram isso que o Beto falou. Esse documento é genérico, ele tem falta de ambição, ele tem falta de aprofundamento, ele precisava ser mais assertivo, mais action-oriented, ser mais voltado à ação, mas dá para começar a conversar em cima dele. Essa foi a reação generalizada de praticamente todos os países, o que foi muito bom nesse sentido, porque, ok, a bola está rolando. O que é ruim é a gente fazer isso há quatro meses da conferência. Isso tinha que ter saído há um ano atrás, para a gente poder amadurecer, desenvolver e negociar. Então vai ser uma coisa louca a negociação nos próximos três meses. Vai ser realmente uma coisa extremamente apertada, e isso é um... já se sabia que isso ia acontecer, porque foi dado muito pouco tempo de negociação para essa conferência inteira, de qualquer maneira. Então, primeiro, esse é o espírito em que o Draft Zero foi escrito, e dá para entender o que ele é por esse lado. Segundo, que é notável também do que teve nessa rodada de comentários, quem foi, talvez, notas distoantes nessa visão, foram especialmente o bloco Estados Unidos, Canadá e aliados, assim, Nova Zelândia falou alguma coisa disso, acho que a Austrália, mas especialmente Estados Unidos e Canadá, dizendo o seguinte, olha, talvez não nesses termos, obviamente, mas dizendo que 19 páginas é muito grande já, a gente queria uma coisa inspiradora, uma coisa que as pessoas soubessem de cor, uma coisa que tivesse duas páginas profundamente inspiradoras e que toda criança no mundo soubesse, e o resto seria um compêndio de compromissos que os países vão assumir frente a essa grande... países e outros atores, corporações também, frente a essa mensagem, esse consenso inspirador. Isso, graças a Deus, foi profundamente vaiado, não vaiado, mas não recebeu respaldo dos demais, não teve muita gente apoiando, e dificilmente vai decolar. Mas, assim, tem gente puxando mais para baixo ainda, mas a imensa maioria, que a gente percebe, diz assim, temos que avançar, temos que ir muito mais longe nesse documento. Então, outro ponto importante, que acho que é legal a gente ver, é que a publicação, logo no dia seguinte dessas negociações, do documento do painel global de sustentabilidade, ele é muito sintomático e ele traz um contraponto interessante. Por quê? Ele fala dos mesmos temas e ele coloca coisas que vão muito mais além. Esse painel global de sustentabilidade, que é encomendado pelo secretariado da ONU, ele desafia o draft zero em várias situações. Ele também deixa a desejar em alguns pontos, mas ele é muito mais ousado e muito mais objetivo e direto do que o draft zero. Menos ainda do que a gente gostaria, mas ele vai muito mais além. Não por acaso. Pensar a dinâmica da ONU é uma dinâmica de consenso em 200 países, que tem que achar uma coisa que ninguém bloqueie frontalmente. E isso necessariamente resulta em coisas mais aguadas e menos comprometidas, porque senão a coisa trava. A gente sabe que é assim que a ONU funciona. Um documento para o secretariado, feito por pessoas de credibilidade com um grande respaldo, vai ajudar muito a trazer esse desafio e a ajudar a puxar o draft zero para coisas mais objetivas. Então, acho que esse é um documento que vai ajudar a gente a enxergar o caminho e para onde a negociação pode andar, pelo lado ONU-governo. E aí tem a sociedade civil. E acho que um ponto importante que eu não destaquei no começo, e que acho que vale a pena a gente olhar, é o tal do processo semioficial. Porque tem o processo autônomo, sociedade civil, tem o processo oficial da ONU, mas tem uma coisa no meio, aquilo que o Pedro começou a tocar quando ele comentou que, por exemplo, no fórum social, você tinha pessoas de órgãos da ONU circulando e querendo pensar como é que a gente liga essas duas coisas. Teve, por exemplo, agora em Nova Iorque, uma reunião, um briefing, uma conversa desse tipo, do André Lago, com 80 representantes de sociedade civil internacional que estavam lá, inclusive empresas, inclusive tudo, um grupo bem variado, onde ele foi exatamente falar sobre aqueles quatro dias do meio da Rio Mais 20. Só para resgatar, 13, 14 e 15, no Rio de Janeiro, no Rio Centro, é a conferência preparatória, a terceira reunião do comitê preparatório. Aí você tem 16, 17, 18, 19, são quatro dias que vão ser dedicados a negociações informais, diálogos com a sociedade civil, e depois a conferência oficial 20, 21, 22, que é a Rio Mais 20 propriamente dita. Nesses quatro dias do meio, o governo brasileiro está tomando a iniciativa de criar um negócio que eles chamam de diálogos com a sociedade civil. Não sei se esse é o nome oficial ainda, mas é mais ou menos isso. Esses diálogos com a sociedade civil pretendem ser um espaço de sociedade civil, não um espaço de governo. Estou dizendo agora o que o Tamaraty declarou, o que o André falou lá na reunião na ONU, e que está até no boletim do Vitor Simples escrito isso no que saiu hoje. Tem uma matéria que vai estar no site falando sobre isso. Então, o que foi colocado ali? Esses quatro dias são uma coisa que o governo brasileiro, com apoio também da ONU, de uma das áreas da Secretaria, estão criando como um espaço em que a sociedade civil deve dialogar exatamente sobre aquilo que os países não são capazes de dialogar e que não está maduro no processo oficial. E não tem convenções da ONU. Propõe oito temas para isso, depois eu posso ler aqui, se vocês quiserem, está nesse material aqui. Só tenho uma errata aqui que a gente tem que fazer, que esses temas não incluem biodiversidade e... Porque biodiversidade e clima, não entenderam o Tamaraty, são coisas que já estão tratadas em outras negociações, e a ideia é que esses dias eles sejam para temas que não têm negociações próprias. E, ressalvo importante, isso não significa que esses temas não possam aparecer transversalmente. Se um dos temas que está na pauta é segurança alimentar, se um dos temas que está na pauta é água, obviamente, clima e biodiversidade ligam diretamente nisso. Então, não é que eles não estão ausentes, eles apenas não estão pautados diretamente para gerar esse conflito. Esses dias do meio, ou o dia sanduíche, como o pessoal está apelidando lá no âmbito internacional, esses dias de sanduíche, eles, então, vão ter ali um lugar em que não é nem da ONU, nem do governo, porque ele não é o protocolo diplomático, mas também não é sociedade civil autônoma, porque está pautado com uma coisa de governo. Isso é bom, por um lado, porque ajuda a reforçar, canalizar essas demandas, mas também pode ser problemático se isso esvaziar ou for vendido como aqui está a sociedade civil e vamos virar as costas porque está acontecendo lá no Flamengo. Aí é outra coisa, porque você tem a sociedade civil que está organizada autonomamente. Então, a gente tem que olhar Rio+, 20, sempre com três prismas, o oficial, o autônomo, o extraoficial e o semi-oficial. Tem uma coisa acontecendo na zona cinzenta, e essa zona cinzenta, eu acho que ela é muito importante, vamos ter debates importantes acontecendo aí. Durante fevereiro, o formato desses debates não está definido, durante fevereiro agora, deve ter uma definição de como é que isso vai ser organizado. E, possivelmente, a gente está reivindicando fortemente que tenha um processo de debate prévio, aberto, isso pode ser um caminho bem forte para a gente poder desenvolver.